Alve galera apostadora, canal Palpites do Trader para mais um dia de investimento em jogos de futebol. Hoje selecionamos para vocês uma grade de 13 jogos, mas antes quem gostar do vídeo não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixo abaixo na descrição do nosso vídeo o meu número para contato para as pessoas que desejarem estar participando do nosso grupo do WhatsApp que é totalmente gratuito. E também para as pessoas que desejarem estar contratando a nossa consultoria VIP. Bom galera, 13 jogos selecionados começamos hoje a partir da Série A do Brasileiro. Jogo entre Palmeiras e CSA, para este jogo vamos de melhor opção Palmeiras para vencer. Fluminense contra o Santos, para este jogo vamos de melhor opção Fluminense com empate. Grêmio contra o Havaí, vamos de Grêmio para vencer. Atlético Paranaense contra o Fortaleza, para este jogo vamos de Atlético Paranaense para vencer. Na Espanha, La Liga, o Eibar contra o Servilha, para este jogo vamos de ambas equipes marcam. Celta Vigo contra Espanhol, para este jogo vamos de melhor opção, ambas equipes marcam. E Real Sociedade contra o Alavés, vamos de melhor opção, jogo abaixo de 2,5. Na Copa Sul-Americana, jogo entre Atlético Mineiro contra o Colom. Atlético Mineiro jogando em casa, a gente acredita na vitória, por isto vamos de Atlético Mineiro para vencer. Na Bélgica, Copa da Bélgica, Antwerp contra Locoren. Para este jogo vamos de melhor opção, acima de 1,5. No Egito, Primeira Liga, o Eibar contra o Algeís, a gente vai de Eibar para vencer. Na Holanda, Hered Vision, Veniord contra o Alcamar, para este jogo vamos de ambas equipes marcam. Em Portugal, Copa da Liga e Sporting contra o Rio Ave, para este jogo vamos de melhor opção, acima de 2,5. E na Suíça, para finalizar a Superliga, o Luzern contra o Xamaks, vamos de Xamaks para vencer. Bom galera, 13 jogos selecionados, agora vamos aos nossos bilhetes prontos. Deixo uma múltipla, jogo entre Emp contra o Geis, vamos de Emp para vencer. Sporting contra o Rio Ave, acima de 2,5. Eibar contra o Servilha, ambas equipes marcam. E Real Sociedade contra o Alavés, vamos de abaixo de 2,5. Investimento de R$ 50,00 nesta múltipla, retorno de R$ 633,00. Deixo também uma tripla, jogo entre Grêmio e Havaí, vamos de Grêmio para vencer. Palmeiras vencendo o CSA e Atlético Paranaense vencendo o Fortaleza. Investimento de R$ 50,00 nesta tripla, retorno de R$ 118,00. Deixo também uma dupla, Fane World contra o Wais Alcamar, vamos de ambas equipes marcam. Atlético Mineiro contra o Colom, vamos de Atlético Mineiro para vencer. Investimento de R$ 50,00 nesta dupla, retorno de R$ 131,00. Para finalizar, deixo a Zebra do dia, o Lucerne contra o Xamax. Para este jogo, vamos de fora para vencer. Xamax vencendo o Lucerne. Investimento de R$ 50,00 nesta zebra, retorno de R$ 262,00. Bom galera, estas são as análises do dia de hoje, os nossos bilhetes prontos. Desejo a todos boa sorte e vamos ao Grêmio.